A batalha não é pela Líbia, como diz a grande mídia. A batalha não é pela Líbia, é sim por aqueles que decidem o que temos que ver, comer, vestir, adorar. A batalha é pela saúde da OTAN. A batalha não é pela Líbia, como diz a grande mídia. Não é pelo seu povo, seus costumes, sua cultura, sua história. A batalha é para defender o crudo objetivo do petróleo. A batalha não é pela Líbia, como diz a grande mídia. Não é. Não é pelos seus rebeldes que resistem ao cadáver. Não é. Não é pelos outros anônimos rebeldes que se levantam em todo o mundo árabe, quanto os regimes apoiados, desde sempre, pela OTAN. Não existe a intenção de defendê-los, apenas a certeza de utilizá-los até a sua morte, incógnita e distante. A batalha não é pela Líbia, como diz a grande mídia. A batalha é para defender os privilégios pró-norte-americanos e pró-europeus frente à inesperada insurreição popular. Intifada, simultânea e multinacional, a batalha é para destruir a soberana vontade de todos aqueles que no mundo ainda creem nessa palavra liberdade. A batalha não é pela Líbia, como diz a grande mídia. A batalha é apenas a última advertência ao mundo que finalmente se levanta, com um exemplo árabe que já não poderão sufocar. A batalha não é pela Líbia, como diz a grande mídia. A batalha por trás de todas as mentiras que a propaganda diplomática consiga inventar e a hegemonia da grande mídia repetir e repetir até desinformar. É como sempre, um ataque à dignidade, uma guerra de rapina contra a humanidade. Carlos Pranzado A batalha não é por tão Musk proposta, se levanta, foi sua força, se levanta, sei lá para a humanidade. Odenas todas as mentiras que a tentas imporna, se levanta,ámна do mit 바�a, se levanta. O que é isso?